Palmas pra você E o seu jogo Conseguiu vencer E se eu confessar Me diz se vai adiantar Imprimir as pegadas Do sonho Que era amar você E poder viver Esse amor Mas eu não sei dizer Não sei dizer Se eu te amo ainda Por que não diz você E se eu Revelar Depois de tanto guardar As lembranças De uma antiga De uma antiga manhã Em que eu perdi você Mas eu pude te ver Despertar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Despertar Despertar